Fala galera, aqui é a Dani Rocha, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, deixa o seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Lembrando que aqui no nosso canal tem vídeo novo todo dia e melhor de tudo aqui a escolha de vocês. Hoje vamos fazer react das músicas do Hatch. Cara, ele lançou o álbum Lume e eu tô louca pra reagir. Vocês sabem como que eu sou fã do Hatch, né cara? Então, bora pra primeira música. São 11 músicas, né caralho? Tô louca pra reagir todas. Então, bora lá. Felipe Red, Todo Poder, produção Portugal, no Beach. Falaram que essa música ele fez em homenagem ao Djunga. Então, bora reagir. E? O povo ainda chora, papai. O povo ainda chora, minha mãe. Meu filho pra minha mulher diz mamãe. Agora eu que sou o pai, qual vai ser? Com pressa de viver sem ver TV. Tô mandando quem eu quero se fuder. Esperança, expectativa. Minha fé, minha única certeza. Vou trampar, pra que meu filho coma. Hemenizador de um país sem coma. Tive que ralar pra ficar famoso. Depois de entender que foda-se a fama. Essa revolta é química. Nessa veia corre o sonho de quem foi roubado. O rap é dedo na ferida. Quem não pegou essa visão foi manipulado. Solo sagrado, todos sentem isso. Além da riqueza, poucos sentem isso. Pensam pra quem sabe o que faz. Mão de som é eterna pra quem matou o índio. Sigo respeitado por todo o gueto. Aquele branco capaz de inspirar um preto. O dedo pros cu ainda é pouco. Tô tipo Cassius exagerado. Bic Mafia, Cusa, encapetado. Estilo Jack Nixon, caçando esses cuzão. Porra, iluminado. Usei droga pra mudar minha consciência, mas nada mudou. Ganhei tanta grana, gastei tanta grana. Aquela coisa acabou. Tive que crescer pra chegar que crescer. Ainda é muito pouco. Tô tipo bicho solto, coringa louco da cena. Não espero onde dominar. Pra entender o tamanho do nosso problema. Ainda não ganhei. Ainda tô pelas mina, o povo, os gay. E tô matando aqui agora, aquele hatch que achou que venceu. Porque eu falhei. Todo poder. Todo poder. Todo poder. Sempre quis mudar o mundo pra melhor. Por isso quase me perdi no caminho. Não acredito em elogio, TV, jornal. Porque é certo, nego, tô ficar sozinho. Quando eu falo TTK, me refiro a sua quebrada. Quando eu falo em fumar, tô exigindo liberdade. Nego, isso é tudo ou nada. Fuja dessa porra toda plástica. Cuspa essa porra toda tóxica. Mágica. É trabalhar o tempo todo. Revolução ao vivo, ontologia anástica. Feito uma foda bem dada e rápida. Sem esquecer que ela também quer ser chupada. A maioria deles não entende nada. Eles tão cagando. E tá morrendo favelado pra caralho todo dia. Um dia um santo disse que eu tô padeçando. Hoje meu som é meu terreno, nego quem diria. Tô pronto pra ser eu, não pra ser popular. Pra revolucionar ou pra copular. A loucura real, ninguém vai falar. Quem se joga no prédio, não diz pôr pular. Falta feijão e arroz no prato. Condição pra compra e ganhar de fato. Pastor e os demônios lucrando com Deus. Enquanto o poder corrompe os dois lados. Essa verdade vai doer. Não vejo o bolo crescer. Só vejo o olho crescer. Quando nossa família vai triunfar. Convarte é não deixar o povo vencer. O, 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 o. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.